É o rei da serência, menino! Tem cerveja aí? Culpado E eu mereço adjetivos de Culpado Eu fui incompreensível até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te visei com o meu ego O que doem você pode ter certeza que está doendo em mim em dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando riu digitando E recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Independência de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono, desisti pra essa semana A tira covarde Tem cerveja aí E paginada Chão na bota Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando riu digitando E recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Independência de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono, desisti Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Independência de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono, desisti pra essa semana E a galera do Espírito Santo Minha Gerais Chama na bota, vai Ô, máquina Que que é isso, mamã? E eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já Nem sinto nada E a estrada sem você É mais segura Eu sei que você vai rir Da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Leio o seu olhar O teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso Eu já nem preciso Já combinamos O vão das coisas que a gente disse Não cabem mais sermos Somente amigos E quando eu falo Eu já nem preciso Eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão Meio na contramão E quando eu finjo que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso Seu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro E não é que eu queira reviver E o passado E revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabe entrando sem querer Na sua vida O homem apaixonado não sente fome Só sente ser É melhor um copo de cerveja na mão De que um par de chico na cabeça Atire, covarde! O vão das coisas que a gente disse Não cabem mais sermos Somente amigos E quando eu falo que Eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando eu finjo que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso Seu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro E não é que eu queira Reviver E o passado E revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro O ar é saída Acabe entrando sem querer Na sua vida Ô máquina Na sua vida Tem cerveja aí? E tá gelada? Caminhando gordinho Com o paredão Nega de Itabuna Nega de Salvador Soneca paredão Chama na bota vai Oi Tudo bem Há quanto tempo Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto Em sonhos É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom E aquela roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Se eu sorriso lindo Que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me achando estranho E já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Eu sonho Eu sonho Será que te assustei Será que te assustei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gostei Sabe o que eu gosto Sabe o que eu gosto em sonhos Eu sonho Paredão Paredão patolino Paredão do padeiro Carreta RG Carreta Bíblia só Paredão estressado Paredão absoluto Chão na moda Hoje eu vou sair Vou me divertir Vou me divertir Vou me divertir Vou tomar o álcool Tudo que tem álcool Não quero lembrar Não quero lembrar Dos momentos juntos Mas o problema É que não Estamos mais Estamos mais Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir tua voz E convencestes a voltar pra mim Essa música me faz lembrar Os momentos entre nós dois Então me resta suplicar Por favor DJ Troca essa música Porque esse som me faz pensar nela Esse som me faz lembrar dela Por favor DJ Troca essa música Esse som me faz pensar nela Esse som me faz lembrar dela Hoje eu vou sair Vou me divertir Vou tomar o álcool Tudo que tem álcool Não quero lembrar Eu quero lembrar Dos momentos juntos Mas o problema É que não Estamos mais Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir tua voz Eu quero só ouvir tua voz E convencestes a voltar pra mim Essa música Essa música me faz lembrar Por favor DJ Por favor DJ Troca essa música Esse som me faz pensar nela Esse som me faz lembrar dela Quando tu bebe tu fica carente Mandar mensagem Mandar mensagem Alcoolizadamente É só assim pra tu me procurar Você aluga uma pé na minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa Você some Some E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai Tem cerveja aí mamãe? E essa é nossa Pra galera que come água que nem eu Ô máquina Você aluga uma pé na minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa Você some 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 E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai Pra galera que come água que nem eu Tem cerveja aí? Já tá tão recente o nosso término Fiz de tudo pra salvar a relação Eu tô me diz Como é que tanto De você Já entendi Eu sei que eu não tô mais nos seus anos Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz E conheça alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Mas eu não te julgo Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta é aceitar o não Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Fica com Deus Toma sorriso Se precisar Tu tem um ombro amigo Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz E conheça alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta é aceitar o não Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Fica com Deus Fica com Deus Toma juízo Se precisar Tu tem um ombro amigo Contigo O pipoco dos faredões Chama na bota Apaguei as mensagens Pra não correr o risco Paguei no dinheiro Pra não ter vestígios Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito, foi tapa na cara O perfume voe de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa O perfume voe de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito, foi tapa na cara O perfume voe de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa O perfume voe de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa O perfume voe de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa O perfume voe de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chama na bota, vai Ai, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu bíceps Cheio de defeitos Infelizmente eu sou Só um cara normal Sem nenhum castelo E nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu Dou um jeito Você sabe que sempre Dou um jeito Dou um jeito Oh, máquina É o rei da seressa, menino Tem cerveja aí? Ih, a gelada Aí, olá Você me esperava, né? Prazer Prazer Sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente eu sou Só um cara normal Sem nenhum castelo E nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final Que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Se não for eu Dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dou um jeito Máquina Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você não for você Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não for você Eu já não quero surpresas pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olha e vem pra mim Olha e vem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim que sou teu E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se você já não me ama Me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Oh mamada Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme Um romance Um romance Talvez uma ficção Resultariam em drama Resultariam em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo suspensos que sente o coração Atire, covarde Atire, covarde Não me perder, covarde Não me perder, covarde Me encontrar, me achar No teu corpo Teu beijão Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Resultariam em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo suspensos que sente o coração Pantera Paredão Me agradecer da Luzia Pó Paredão Caminhão do Gordinho Chama na bota, vai Sucesso Pra galera dos paredões Tem cerveja aí, mamãe É o rei da seresta Chama na bota Duvidou Que eu não tinha coragem De te apagar Da minha vida Se enganou Vai agora Pegue um caderninho E anota essa lista Um Nunca mais eu beijo Sua boca Dois Vou manter distância Da sua cama Três Vou tentar não beber Senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha e volto pra você Tem cerveja aí, mamãe Pra galera que come água Pra galera que come água Mas escreve de lápis Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha e volto pra você Tabuna! Minha gara de Santa Luzia Porto Seguro E o Nápoles Tejeira de Preitas Minha gara de Conquista Tô correndo a seresta, mamãe!